Se dizem, D. Silva. Quando você quiser voltar Estou à lhe espera Com todo grande amor Olha o compositor dessa música aqui, o Reginaldo Rossi D. Silva. Obrigado. Estou colocando aí a música. Show de bola. Todo dia eu canto do carioquê essa música. É. Todo dia, todo dia, todo dia. Muito obrigado. Todo dia eu canto dela. Agora você quer um compositor difícil. Ei, D. Silva. Vem cá. Grande compositor e grande... Rapaz, é difícil o cara dizer. Rapaz, essa música é de fulano. É, é verdade. O cantor é difícil de dizer. Se não, com certeza, o autor é mais um pouco... É esquecido. Esquecido, né? Ninguém lembra, D. Silva. Ninguém sabia que essa música era dele aqui. Porque o sucesso... Não, e o Victor, o Victor, o Victor é meu. Mas essa aí não era o sucesso meu. O Reginaldo gravou três músicas minhas. Que tocou muito. Qual é a próxima aí? É, é, é... Mas aí... É... Ele não diz... Ninguém. Ninguém. Ninguém diz aqui... Paulo Sérgio gravou música minha que não faz sucesso. Eu já fiz no branco. Fala aqui quem é também. Paulo Sérgio gravou música minha que não faz sucesso. Não, 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 não. E o grego tem que ao vivo. É, é, é. É que não sou ninguém. Na minha vida conheci Jesus anos. Gente bendita sem amor, já meu coração ao vivo. Hoje em dia o Augusto. O Augusto gravou... Nada, mais importa agora. Você foi o menor. É, é. É... É, é. Pode dizer, como é fera, viu. A gente vai lá certo e gravou, o menino não vai lá certo. Quem dera vai ter você de novo, de novo, de novo, chegamos. Muito obrigado. Eu dei a gente um abraço aí. Estou com 1.600 músicas gravadas. Viu? 1.600 músicas gravadas. Não vem mais nada não. Não vem mais nada não. Um recado, um recado, um recado, um recado. Não, isso aí já... Satisfação, viu? Joga fora. Você acha? Sim.